Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje vamos começar a série de programas especiais de final de ano E já faz um tempo que a galera vem me pedindo Pra eu fazer meu top 10 de todos os tempos Então nesse primeiro programa eu vou falar quais são os meus critérios pra fazer essa lista E os jogos que vão da décima até a sexta posição Mas antes da lista vamos dar uns recadinhos aqui Se inscreve no canal agora, clica aí embaixo pra dar aquela moral Porque a gente precisa muito aumentar o número de inscritos E já dá aquele joinha da confiança E eu também preciso falar do nosso grande apoiador A loja Red Jogos Pra quem não sabe a Red Box do centro do Rio virou a Red Continuando no mesmo lugar E de quebra abriu uma filial no recreio Então se você é da Zona Oeste Vai ter o link aí na descrição da nova loja da Red no recreio E se você for do centro A Red Jogos tá no mesmo lugar aonde era a Red Box Então vamos aos critérios pra eu fazer esse meu top 10 Quem me acompanha nas redes sociais já sabe mais ou menos o que eu penso Pra mim, o jogo tem que brilhar na mesa Tem que chamar atenção Tem que prender você durante aquelas horas que você tá jogando Pra mim, jogo bom é isso Não me importa o tema, a mecânica Se é Euro ou se é Ameritrash Pra mim o jogo tem que ser cativante Tem que chegar a te prender Você ficar ali prestando atenção nele O tempo todo que você estiver jogando E pensando assim, eu fiz o meu top 10 de todos os tempos E pra começar meu décimo colocado True Days, uma nova história da civilização Pra quem foi nerd lá na década de 90 E teve os primeiros computadores pessoais Acabou sendo fisgado pelos jogos de civilização Então eu sempre fui louco por Civilization E é óbvio que quando eu descobri que tinha ele pra board game Eu fui lá e joguei Mas ele me decepcionou absurdamente Depois eu joguei outros jogos como História Mas nenhum deles me fisgou como os jogos eletrônicos de civilização me fisgavam Mas os meus amigos sempre me falavam que quando eu jogasse True the Ages Isso ia mudar E mudou Quando eu tive a experiência de jogar True the Ages Eu me senti de volta àqueles jogos eletrônicos pra computador A forma de você gerenciar o avanço de tecnologia Gerenciamento de recursos Combates Ele só não tem a exploração de tiles Mas toda essa parte de gerenciamento é muito bacana Conforme você aumenta a população Você aumenta a corrupção Fica difícil você gerenciar isso As formas de governo que deixam o jogo bem interessante Resumindo True the Ages é um ótimo jogo de evolução de civilização Menor no colocado Imperial Quando eu ouvi falar de Imperial pela primeira vez A minha cabeça meio que já explodiu Quando me contaram que nele você não é uma nação Você é na verdade um investidor antes da primeira guerra Eu já fiquei muito interessado nele E todo mundo que falava dele falava Pô, é meu top 5, é meu top 1 O jogo é sensacional Só que tava difícil comprar ele lá fora E continua difícil Se você quiser jogar o Imperial Você precisa comprar o Imperial 2030 Que tem lançado no Brasil em português Mas qual foi a minha reação quando eu joguei ele pela primeira vez? Pra mim, Imperial Tá facilmente entre os jogos mais difíceis que eu já joguei E a minha experiência com ele foi bem maneira A mecânica de rondel do Mark Gedges é bem bacana Você não pode sair destruindo uma nação inteira Porque você pode ter ações dela que no jogo vai valer ponto Então é bom você ir gerenciando Vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali Vai evoluindo aos poucos as nações E comprando ações das que estão melhores evoluídas O jogo ele é bem desafiador Ele não é linear Você não é uma nação Não adianta pegar o Império Austro-Húngaro E querer dominar tudo Porque não é assim que funciona Então pra mim, a dificuldade e o charme dele tá nisso Você colocar na sua cabeça que você não é uma nação Que você é um cara que só tá interessado em ganhar dinheiro com a guerra Então amigo, se você já jogou Imperial ou Imperial 2030 Dá um jeito de jogar que você vai ver que ele é bem desafiador Na oitava colocação, Five Tribes Five Tribes me chamou a atenção pela arte dele que é bem bonita E por ser tabuleiro modular Quando eu comecei a jogar tabuleiro Pra mim, sinônimo de jogo bom Era jogo que tinha tabuleiro modular Porque eu acreditava que cada partida ia ser diferente Por causa dessa mecânica Então eu acabei comprando Só que quando eu fui jogar ele, isso era o de menos O jogo possui regras simples Mas é mega estratégico por causa Das peças que você pega e das peças que você entrega O poder especial dos meeples e dos gênios que você pega Deixa o jogo diferente a cada partida que você for jogar A distribuição dos meeples pelo tabuleiro é diferente Então isso deixa o jogo bem bacana Sem contar que já tem expansões que coloca novas tribos e novos gênios Então amigo, abre o leque absurdo de estratégias Pra cada partida que você for jogar Eu ainda não sei porque que nenhuma editor ainda não trouxe Five Tribes pro Brasil São poucas coisas pra traduzir No tabuleiro mesmo, é tudo iconografia Tranquilo pra produzir aqui E meu irmão, vai fazer um sucesso absurdo Pela simplicidade e pelo poder estratégico que ele tem Na sétima colocação, Dominion Cara, Dominion você tem que respeitar É o jogo de tabuleiro que introduziu a mecânica de deck building Que por mais que você já tenha jogado Magic e já soubesse como é que funciona o esquema de draft e deck selado O Dominion foi que introduziu essa mecânica de deck building dos board games Então ele é um clássico, tem que respeitar ele sempre Eu ainda não fiz review dele no canal porque eu tô esperando sair a segunda edição E eu tô maluco pra ver como é que ela vai ficar lançada no Brasil pela Conclave É fato que assim que ele for pro mercado eu vou pegar uma cópia pra jogar e fazer um review aqui O desafio do Dominion é você saber a hora de parar de comprar cartas pra fazer os combos E começar a pegar ponto de vitória São poucos os jogadores que eu conheço que conseguem ter esse time perfeito Não adianta você ficar pegando carta pra fazer vários combos bacana e não ter ponto de vitória no final E a quantidade de cartas que você tem e que você faz o setup diferente a cada partida Deixa a rejogabilidade dele lá em cima Então eu não vejo a hora da segunda edição ser lançada no Brasil pra matar a saudade desse grande clássico Na sexta colocação, Time Stories Muita gente entra no mundo dos jogos de tabuleiro pelos jogos cooperativos O problema disso é que dependendo do grupo que te introduzir Pode ter um cara que vai ser o alpha player e pode estragar a experiência do resto do grupo O Time Stories é um cooperativo que é impossível ter um alpha player A mecânica do jogo de cada jogador entrar numa área e ler a carta pra ele mesmo Não permite esse tipo de jogador Todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que se entender e focar no objetivo Então pra mim, Time Stories é o melhor jogo co-op de todos os tempos Só que isso é muito pequeno pro que o jogo é de verdade As histórias do Time Stories são sensacionais Cada caixa de expansão vai ser uma história diferente que você só vai poder jogar uma vez Só que eu acabei de descobrir que o prólogo, a historinha que eles contam antes de você viajar no tempo Possui uma sequência, cara Então, meu amigo, os caras brilharam muito É uma historinha no mundo real do jogo e uma história quando você viaja no tempo Eu já joguei três expansões e as três foram completamente diferentes O Asilo que vem na caixa base, The Mercy Case e agora eu tô jogando a Endurance Todas elas sempre fazem meus olhinhos brilharem, cara Mecânicas diferentes, acontecimentos diferentes Problemas completamente diferentes pra você resolver É um puzzle diferente a cada partida que você joga O problema é que o Time Stories é todo em inglês Então se você não saca do idioma, meu amigo, não tem como jogar E eu acho muito difícil uma editora nacional trazer ele Porque vai ser muita coisa pra traduzir Acho que é mais jogo você aprender inglês Bem, rapaziada, a gente vai parando por aqui Na quinta-feira vem a parte final desse vídeo Não esquece de ir aqui embaixo na descrição do vídeo E visitar o link do nosso apoiador, a Red Jogos Estou dando uma moral absurda aqui pro canal Também não se esquece de se inscrever De dar joinha Escreve nos comentários qual é o seu top 10 Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri